Pra gente, na tela do alerta, é o Wagner Oliveira. Bota aqui pra mim, na tela do alerta. Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte, um dos bairros mais tradicionais da capital. A Praça Tejo, na Rua Cornélio Serqueira, é uma boa opção de lazer, mas precisa de cuidados. Aqui tem tudo de bom e tudo de ruim também. O que incomoda vocês, moradores? A droga, né? O pessoal acumula muito aí, é complicado, né? Que tem a escola aqui também, né? O comércio é aquecido pela tradicional feira coberta do bairro. Perto daqui tem o manel rodoviário, que dispensa apresentações. Mas tem coisas boas também. A obra da Almeida Jardim Montanhês, que ficou muitos anos parada, já foi entregue à população. Estamos bem próximo da Avenida Pedro II. Aqui onde estamos, uma rua aparentemente tranquila. Mas aqui, um problemaço a ser resolvido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Aqui tem buraco, muita sujeira, lixo, mato alto e até veículos abandonados. Desde quando eu moro aqui, que essa rua é desse jeito, esburacada, cheia de lixo, o pessoal não dá atenção aqui, entendeu? À noite é sem iluminação, tudo abandonado mesmo. Então já tem 10 anos que eu tô aqui, 10 anos na mesma situação. É muito lixo, às vezes os carroceiros vêm e jogam os pneus, aí queima os pneus, a gente tem bronquite e acaba caindo no hospital. A parte de baixo ali tem muito buraco, tem muito maloqueiro. Rede de escoto nós não temos. Da região noroeste, seguimos para o oeste. No cruzamento das ruas, Estevão Musso, com Cândido de Souza no Nova Gameleira, muito lixo e sujeira. Alexandre é professor de dança aqui no bairro Nova Gameleira. Agora ele está fazendo o que mais gosta. Mas na verdade, quem dança nessa região são os moradores, que precisam conviver com cheiro ruim, lixo e muito rato nessa região, né Alexandre? É verdade, esse local poderia estar sendo um local usado, né, para cultivar cultura, ter um local de dança, uma cultura de ser aproveitado. A regional oeste é marcada pela disparidade social. Do mesmo ponto, é possível ver prédios de luxo, aglomerados e vilas. Desse lado, o bairro Palmeiras. Bem próximo daqui onde estamos, logo ali, o Estrela Dalva. E do outro lado, o Buritis. No meio do caminho tem uma avenida, ou melhor, um córrego que seria uma avenida. Quando chove, segundo os moradores, muita lama. E quando faz sol, assim como hoje, um cheiro insuportável. A gente paga para a Copasa, né, para retirar o esgoto. E infelizmente ainda tem o esgoto aqui. A gente tem que conviver com a foeira e com o esgoto que passa no córrego ainda. Hoje em dia, ele é em casa, o IPTU lá da minha casa são 3 mil reais, entendeu? E segundo a prefeitura, se você entrar na prefeitura aqui, o nosso córrego já é canalizado. Muito triste, né, gente? Muito triste ver a nossa cidade, assim, suja, descuidada. Mas também muito triste ver o descuidado, a falta de preocupação que os vizinhos também têm, às vezes, de jogar o lixo no quintal do outro. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas, não é só papel do poder público cuidar da nossa cidade. Vamos fazer a nossa parte também. E quanto ao poder público, a gente não precisa falar mais nada, né? Foi tudo colocado aqui, o raio-x foi feito, agora é só querer fazer, né? Olha, gente, um caminhão desgovernado atingiu um posto da Polícia Rodoviária Federal. Isso aconteceu em Ribeirão das Neves. A carreta bitrem invadiu a contramão e, por sorte, por sorte, ela não atingiu nenhum outro veículo, porque é um local...